Fala aí meus queridos, Gustavo Guerra aqui na área, é com enorme prazer que venho aqui lhe ajudar para mais um estudo de guitarra. Aqui eu separei um backing track em sol blues, certo? E aqui nós vamos trabalhar com divisões rítmicas, certo? É uma dica que com certeza pode lhe ajudar muito. Eu vou pegar aqui a pentatônica de sol menor com sétima, vou trabalhar com blue note e notas soltas, certo? Então aqui no sol menor você pode utilizar a quinta, certo? A blue note, a quarta e no caso a terça menor. E você pode utilizar a corda solta. E aqui eu mato na sétima e na sua tônica. Então eu gostaria que você pegasse este elemento e você criasse um groove do seu jeito, certo? Não precisa ser exatamente como eu faço. Então vou mandar o backing track e vou lhe mostrar como mais ou menos você deve fazer esse groove. A grande sacada de você estudar divisões rítmicas e tocar no tempo é você se ligar no backing track, certo? No andamento dele e nos tempos fortes, que seria a primeira nota do compasso, certo? Veja lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Veja lá. Eu utilizei aqui a escala de Fá maior com ligados, mas sempre buscando o início do compasso. Veja lá. Quando você fizer a contagem, olha. Um, dois, três, quatro. 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 Certo? É muito importante essa dica Estude divisões rítmicas Que com certeza vai te ajudar muito No seu improviso Gustavo Guerra, Underworks, Tecnês